Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete já colocando os retalhos direto na base aqui, uma inscrita pediu para mim fazer um tapete menor assim para pôr na porta com retalhinho, daí ele tem 70 por 46 de largura, então daí aqui eu marquei o meio dele, vou começar pelo meio, daí eu já costurei um monte de faixa ali, eu estou usando faixa 4,5 de largura, mas pode ser 5,5, o tamanho que tiver, daí eu já fui costurando, no começo a gente não põe essas emendadinhas, a gente começa com um quadrinho assim, quando começa a ficar maior eu já começo a pôr aquelas emendadas aí, eu marquei bem o meio aqui né, agora costuro isso aqui bem no meio Vou cortar esse fio em baixo E esse aqui é matelacê também que eu estou usando, daí não faz mal que sobra para os lados, é até bom o tapete fica mais pesado, daí já costuro desde a ponta, não faz mal daí que sobra. É bom cortar em baixo aqui, eu não cortava uma vez, mas daí fiquei roscando ali em baixo, eu achei melhor cortar, eu fiz os dois aqui, daí eu ponho um desse lado, não vou já põe ali agora, vou colocar um desse lado aqui agora. E aí Vamos lá. Aqui também, se tiver retalhinho pequeno, já pode até ir colocando emendado assim, que dê aproveitos bem pequenininhos. Ó, põe um de um lado, outro do outro, não vou seguindo ali. Eu não vou usar já esse, se deixar... Esse é da mesma cor. Bem amarelo. Agora já vou começar a pegar esses que eu emendei assim, ó. Daí a gente vai cortando aqui o que sobe. Ó, deu bem na emenda aqui. Ó, deu bem na emenda. Ó, deu bem na emenda. Ó, deu bem na emenda. Ó. 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 Ó, sempre assim, né? Agora esses dois lados. Deixamos bem coloridos. Ó. 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 Ó, ó. 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 Esse modelo é bem fácil para quem está começando a costurar, vai ter que falar mais alto, porque eu sempre falo baixo demais. As pessoas estão reclamando que eu falo muito baixo. Quando eu vejo, eu estou falando bem baixinho. Eu estou falando bem baixinho. Eu estou falando bem baixinho. Agora eu encostei nos dois lados e sobrou essas partes. Agora eu continuo só nessas partes aqui. Se o retalho vem aqui e não dá, eu emendo na hora, só pego e costuro outro em cima. Eu gosto de deixar emendado antes para passar bem, assim, para deixar bem baixinho. Dá para fazer e ir passando. Agora já dá certo aqui. Eu termino esse lado, depois que eu vou fazer o outro lado. Olha que nem aqui está mais largo. A gente vai costurando e vai dando uma entortadinha. E aí a gente vai tentando acertar assim. Agora eu vejo que aqui está mais largo que mais estreito. Eu já vou tentando puxar assim um pouco. Ele vai ficando certo. Aqui emendei vários pequenos. Tudo dá para aproveitar. Os bem pequenos. Olha que lindo. Hoje estou me costurando com a minha netinha junto. Olha que bonitinha. Ela gosta de ficar junto olhando, né? Olha, terminei esse lado. Agora eu vou fazer esse lado aqui para depois já colocar o acabamento. Olha que colorido que fica, né, Lolo? Que colorido, bonito. Olha, agora eu terminei aqui. Eu vou passar a costura toda à volta, virar aqui, depois recortar. Deu acabamento, eu também vou fazer com um retalhinho emendado assim, para ser tudo aproveitado. Agora eu vou recortar essa parte que sobrou aqui. Eu vou usar das mesmas faixas que eu fiz aqui, que é quatro e meio. Olha, tudo coloridinho. Não vai encostar com muito aí. Olha, comprimento do tapete aqui, né? Dei duas faixas aqui. Vai aqui, olha, dois dedos a mais. Só que aqui está comprido porque eu vou cortar ainda. Vou fazer primeiro o lado e depois fica tudo colorido igual. Vamos pôr aqui. Que lindo, né? Ficou lindo? É sim. Não. Deixa eu pôr o pé ali para não cair. Olha, toda coisa. Consturar com o pé só. Daí aqui eu tô usando um fio assim que é uma cor neutra, assim, com bege Aqui agora eu vou dobrar no meio, dei mais uma vez assim Dei aqui, acho que nem vou precisar passar duas costuras, porque vai ficar bem, bem estreitinho esse acabamento aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer mais uma costura do lado dessa, que eu gosto assim, duas costuras, eu acho tão bonito. Ó, encostar o pé aqui na primeira costura. Agora eu vou fazer esse aqui, que vai dois dedos aqui a mais pra cada lado, aqui deu dobro pra baixo. Ó, daqui eu viro pra baixo. Tchau, tchau, tchau. Tô entendendo aqui, costurar bem devagarinho, porque pode quebrar. Também vou passar duas costuras, uma costura do pé da máquina encostada na primeira. Isso aqui é um tamanho bem bom pra colocar na porta. Isso aqui as pessoas gostam de comprar, porque é tamanho bom pra pôr na porta. E é rápido de fazer, é bem gostoso de fazer. Vou mandar um beijo e um abraço pras inscritas que mandaram na universidade aqui. E pra todos do canal. Eliane Nunes de Nova Friburgo Jani Lopes de Passo Fundo do Rio Grande do Sul Queila de Formosa, Goiás Maria Moreira Lima de Teófilo Otoni, Minas Gerais Cristiane Lara Garcia do Rio Branco do Sul, Paraná Roseli da Cunha de Araraquara, São Paulo Luzia Castilho de São José dos Campos Maria do Carmo Lima Flores Carmo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Lourdes Maria de Porto Seguro, Bahia Neuza Oliveira da Bahia Edir Ferreira de Oliveira Vasconcelos de Monte Carmelo, Minas Gerais Nalfa Barreto de Dourados Jé de Guarulhos, São Paulo Vilma Souci de Jundiaí, São Paulo Silvia Florence de Araraquara, São Paulo Jerusa de Aracaju Cida Guilherme de Poços de Calda Cacilda Neiva de Belo Horizonte Marisa do Sertãozinho, São Paulo Ana Margarete Mescouto de Santa Bárbara do Pará Maria Hilda de Campinas Cida de Jordanésia, Cajamar Almira Fernandes de Campo Grande, Mato Grosso Um beijo, um abraço para todos Olha quantos inscritos Vamos jogar beijo assim Um beijo para os inscritos Tá com vergonha Tchau e até o próximo vídeo Um beijo e um abraço para todos vocês Que Deus abençoe todos